Bom dia, senhora deputada, senhores deputados, bom dia aos convidados que participam desta reunião também ordinária da Comissão de Saúde. Nós teremos as pautas normais da comissão e em seguida teremos, com os nossos convidados, o debate sobre as tratativas referente a todo o processo e andamento da nova licitação do SAMU. Antes de mais nada, eu coloco em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior, que já foi encaminhada aos gabinetes, solicito se há algum deputado ou deputada que tenha alguma ratificação, faça manifestação. Não havendo manifestação, damos então a ata da reunião anterior aprovada. Requerimentos e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Kennedy Nunes, que solicita a essa comissão a promoção de uma reunião entre os membros, Juntamente com a diretoria do hospital Hans Dieter Schmidt, com a participação da Secretaria do Estado de Saúde, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Enfermagem, Vigilância Sanitária e com o Sindicato dos Servidores do Estado, a fim de fornecer explicações sobre a situação que se encontra no hospital Hans Dieter Schmidt, de Joinville. Coloco em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, senhores deputados, senhoras deputadas, que concordarem, pode permanecer sim manifestação. Ok, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da senhora deputada Luciane Carminati, que requer a realização de audiência pública para promover o debate sobre o tema Trabalho em frigoríficos. Alteração da norma regulamentadora número 36, com data e horário a serem definidos. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o requerimento aprovado. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. O ofício 0871, de 2001, que encaminha a moção 71-2001 da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste, solicitando a disponibilização do serviço de radioterapia no Hospital Regional Terezinha Gaio. Como encaminhamento desse documento, proponho que seja remetido à Secretaria de Estado da Saúde para análise e providências. Fica feito esse encaminhamento, então, solicito à assessoria que depois faça o encaminhamento com aprovação dos demais membros da comissão. Em relação à moção 31-21, de autoria da Câmara de Descanso, que requer sejam ofertados mais atendimentos para o tratamento contra o câncer no Hospital Terezinha Gaio Basso, também é o mesmo mencionado acima, em São Miguel do Oeste, informamos que já nos foi requerido e debatido na 16ª reunião ordinária, através de solicitação de outra Câmara Municipal e, após a deliberação, foi encaminhado a referida solicitação à Secretaria de Estado da Saúde. Estamos aguardando posicionamento, portanto, fica registrado e dado conhecimento também à senhora deputada e aos senhores deputados, desta moção também da Câmara de Descanso, semelhante à que nós já havíamos recebido anteriormente de outra Câmara da região. Oficio 32-63, de autoria do Ministério Público Federal, informando o nome do Procurador da República e Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, doutor Fábio de Oliveira, para representar o Ministério Público em audiências. Damos conhecimento, senhores deputados, senhora deputada, inclusive já numa das nossas audiências, doutor Fábio de Oliveira já participou também. Último ofício do expediente, ofício 3607, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, em atenção ao ofício externo que encaminhou o ofício 1821, advindo da Câmara Municipal de Chapecó, por meio do qual solicitou apoio para a implantação de um centro de reabilitação da Superintendência dos Serviços Especializados de Regulação. Em resposta, a Secretaria do Estado informou que a macro-região do Grande Oeste, através de deliberações aprovadas, aprovaram a revisão do PAR, onde na planilha de pleitos está a construção, aquisição de equipamentos e habilitação de um SER 4, em Chapecó, incluindo atendimento a todos os tipos de deficiência, inclusive física e intelectual. Informaram ainda que o pleito já está no Ministério da Saúde, sendo que o gestor municipal de Chapecó deve... Sendo que a região de Chapecó é elencada como prioridade 1, e já está aberto no sistema SAIPES, para que o gestor municipal de Chapecó cadastre a proposta, conforme já foi orientado em reunião, por esta área técnica, a coordenação da macro de Chapecó e aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó. Damos, portanto, conhecimento e solicito a assessoria que encaminhe a Câmara de Vereadores de Chapecó e, em especial, a vereadora Marcilei Vinat, que foi quem nos encaminhou esse documento, a resposta recebida. Passamos à ordem do dia. Consulto a deputada Ada de Luca se está em condições de fazer a relatoria dos projetos que estão sobre a sua relatoria. Deputada Ada de Luca. Bom dia, bom dia, sim. Bom dia. Vossa Excelência, qual a palavra? A sua câmera está desligada, se puder ser ligada. Não, não posso, porque eu estou com o rosto muito inchado. Ok, então vamos lá, pode... Da cirurgia que eu fiz. Aparecer ao projeto de lei número 011.7-2021. Dispõe sobre a modificação compulsória do teste de criagem neonatal para todas as crianças do estado de Santa Catarina. Autoria do deputado Vicente Carro Prezo. Relatora deputada Ada de Luca. Trata-se da proposta legislativa de autoria do parlamentar que visa sobre a modificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças do estado de Santa Catarina. Aumenta ainda o que é necessário realizar. Argumenta-se ainda o que é necessário realizar. O verdadeiro e abrangente check-up do bebê. Pois existem muitas doenças que, quando não incapacitam, levam à morte até os dois primeiros anos de vida. Desta forma, esse programa repercute muito na mortalidade infantil e precisa ser aperfeiçoado. Anteexposto no âmbito dessa Comissão de Saúde, nos termos do artigo 144, incisos pereis, do regimento interno, uma vez que atendido interesse público tutelado, eu voto pela aprovação do projeto de lei do PL 0111.7 de 2021. Sala das Comissões, deputada Ada de Luca. Tem mais, viu, presidente? Espera aí. Pois não. Vamos só colocar em apreciação esse deputado, a deputada Ada. Em seguida, a senhora faz a relatoria do próximo. Está em discussão o relatório ao projeto de lei 111.7 de 2021, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que dispõe sobre a notificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados e a senhora deputada, se estiverem de acordo com o relatório, podem permanecer sem manifestação. Os demais manifestam-se. Ok, aprovado o relatório. Com excelência, qual a palavra ainda, deputada Ada? Ô, presidente, tem que tirar de... Eu gostaria de tirar de pauta, tá? Pois não. O PL 0286.7 de 2019. Pois não. Vamos passar mais para frente esse aí, certo? É de autoridade do deputado. Adotei isso também. Ok. Não havendo nenhuma manifestação contrária, fica a retirada, então, de pauta o PL 0286. Vossa Excelência tem mais algum PL a relatar, não, né? Não, não, senhora. São só esses PLzinhos. Ok. Muito obrigado, deputada Ada de Luca. O deputado Vicente Caropreso justifica a sua impossibilidade de estar presente. E ele tem a relatoria do PL 0296.9 de 2019, pediu que eu apresentasse porque se trata apenas de um pedido de diligência. Então, em relação ao PL 0296.9 de 2019, o relator, deputado Vicente Caropreso, apresenta um pedido de diligência, cuja conclusão diz que para subsidiar o relatório e voto desta relatoria, os quais, nos termos dos regimentais, poderão compor o parecer dessa comissão de saúde, solicito diligência externa para que se manifeste tecnicamente sobre o material Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Portanto, há um pedido de diligência. O deputado relator Vicente Caropreso coloca em discussão o pedido de diligência. Não havendo quem queira discuti-lo, coloca em votação. Senhora deputada, senhores deputados que concordam, permanece como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Fim da matéria constante da ordem do dia. Vamos, então, entrar à nossa reunião, cujos convidados aqui estão presentes. Pedimos, como eu havia dito no início, que nós faríamos apenas o encaminhamento das matérias da pauta, que estava bastante resumida exatamente para nós podermos ficar mais com o tempo para esse debate acerca do tema que foi proposto e convidado às lideranças que estão participando nesse momento. Eu vou buscar identificar aqui. Depois nós vemos os que não estão identificados. tenho relacionado o Luciano Jorge Koneski, ele é superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, e nesse ato estou representando o secretário doutor André Mota. Luciano já está presente, já estou visualizando, ele está com a sua câmera aberta. Luciano, em seguida nós vamos lhe passar a palavra. Tenente-coronel Diogo Bahia Lousso, superintendente de urgência e emergência da Secretaria de Estado da Saúde, também já visualizo, já inclusive com a câmera aberta. Tiago Carvalho, consultor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde. Tiago Carvalho, está presente também, já lhe visualizo também. Douglas Roberto Martins, doutor Douglas, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Terceiro Setor. Doutor Douglas, estou lhe visualizando também, seja bem-vindo mais uma vez aqui para as nossas reuniões. Fábio Ramos Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento, Serviço de Saúde, Chapecó e Região. Lourival Pinzeta, presidente do Sindicato de Saúde de Joinville e Região, está aí também. Almir Alessandro Alexandre, diretor do Sindicato de Saúde de Joinville e Região. Jason Stein, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento do Serviço Público de Saúde e Privado da Grande Florianópolis. Cléber Ricardo da Silva, presidente do Sindicato de Saúde de Criciúma. Laurentina Luz, presidente do Sindicato de Saúde de Mafra e Região. Maria Salete Gross, diretora, presidente da FETESESC. Temos ainda do Conselho Estadual de Saúde, também temos representantes aqui, me permitam apenas que eu verifique aqui os nomes. E depois os que não conseguir identificar aqui poderão também se identificar. Nós tínhamos aqui Gilberto Escuciato, do Conselho Estadual de Saúde, também sempre bastante presente aqui conosco. Creio que os presentes foram todos nominados. Deixei de nominar alguém. Caroline, acredito que nominei, não? Caroline está aí também de Souza. Bom dia, sou do Tribunal de Contas. Ah, muito bem. Desculpa, Caroline, não havia lhe nominado. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bom dia. A Laura também está aí. Muito bem. A ideia que nós possamos, pelo menos a sugestão aqui para encaminhamento, é que a gente possa ouvir a Secretaria do Estado da Saúde. Esse tema do SAMU já foi, muitas vezes, discutir da relação com a OZZ, os problemas trabalhistas. Eu sei que muitos ainda estão pendentes. Agora, hoje, basicamente, nós estamos discutindo as tratativas referentes a todo o processo e andamento da nova licitação do SAMU. Quando foi proposto essa audiência, inclusive, não havia sido lançado licitações. Agora, nós já temos uma série de encaminhamentos. Eu gostaria de passar, então, à Secretaria do Estado da Saúde, o Luciano, que representa o secretário, o doutor André Mota. Luciano, para que você inicie as informações e, se desejar passar a palavra a outros representantes da Secretaria, pode nos colocar e nos dar um posicionamento como é que está a situação atual, para depois a gente ir ouvindo aqui todas as partes presentes. O doutor Luciano, o doutor Luciano, que está providenciando para... podermos ouvi-lo. Consegui, doutor Luciano, o seu áudio está sendo... Eu tenho a impressão até que o doutor Luciano... Consegue me escutar agora? Opa, agora sim, agora está nos ouvindo. Perfeito. Desculpa pela minha falha. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os participantes. Para não alongar a minha fala, eu vou acabar não nominando todos eles, mas estou vendo os nobres deputados e deputadas, representantes do Tribunal de Contas, do Sindicato, do Ministério Público. Deixo aqui o meu cumprimento a todos vocês e o nosso colega da Secretaria da Saúde. Em função da agenda do dia de hoje, extensa, tanto do titular da pasta, o doutor André Mota e o Alexandre Lecina, eles não puderam participar, mas estamos aqui à disposição para contribuir no que for necessário. considerando a pauta seja de competência da superintendência de urgência e emergência, eu vou pedir para que o coronel Lousso faça sua fala inicial, expondo a realidade do SAMU. Diogo, por favor. Bom dia a todos, conseguem me ouvir? Ok, estamos ouvindo. Bom dia, nobre deputado Neutis Aretha, em seu nome cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. Luciano, em seu nome cumprimento todos os participantes da Secretaria de Estado da Saúde. doutor Douglas, do Ministério Público, senhor Sidney, do Tribunal de Contas, e a Caroline também. E em nome do senhor Lourival Pissetta, como o mais antigo aí, representando os sindicatos de saúde. Muito bom dia. E a todos os demais aí que estão participando desta importante reunião da Comissão de Saúde da nossa Assembleia Legislativa. Senhores e senhoras, desde o início do ano, precisamente a partir do dia 9 de fevereiro, quando eu assumi a função de superintendente de urgência e emergência da Secretaria de Estado da Saúde, a primeira demanda advinda do gabinete, precisamente do secretário, doutor André Mota, foi buscarmos uma alternativa ou buscarmos uma solução em definitivo para os problemas do SAMU. Já se sabia, lá no início do ano, que essa relação entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde, e a empresa OZZ, ela já vinha sofrendo alguns problemas de relacionamento por conta da forma como foi feita, como foi realizada lá no ano de 2018, após um contrato emergencial de seis meses, onde nós temos que buscar um pouquinho essa história. Nós tínhamos até 2017, no início do mês de dezembro, uma organização social, a SPDM, que fazia gestão do SAMU desde o ano de 2013. E a SPDM, ela abandona o contrato no final do ano, às vésperas das festas de final de ano, exatamente no dia 20 de dezembro. A OZZ é uma empresa que vem como uma solução e como uma possibilidade de alguém assumir o contrato num período tão complicado, que é esse período de final de ano, e é feito um contrato emergencial e depois um processo licitatório que culminou no atual contrato, que é o contrato 259 de 2018. E aí, então, esse contrato que, diferentemente do contrato com a SPDM, que era um contrato de uma organização social para fazer a gestão, um contrato, então, de gestão, passa a ser um contrato de prestação de serviço, não regido pela lei das organizações sociais, mas sim pela lei 8666, que é a lei federal que rege as licitações e contratos, e também pela lei 10.520, tendo em vez que o licitatório foi na modalidade de pregão. E algumas questões levantadas pela empresa já no ano de 2019, elas não encontraram subsídios jurídicos para serem demandadas, conforme a empresa assim o desejava. Então, foram pedidos de reajuste, pedidos de requerido econômico e financeiro do contrato, algumas questões em que a empresa, na infração dela, entendia que não estava prevista em contrato, mas a partir do momento que se contrata uma prestação de serviço para se fazer a gestão do SAMU, alguns serviços que a empresa entendia que não faziam parte, faziam sim a exemplo, por exemplo, de internet ou de um sistema de gerenciamento de chamadas, já que isso é essencial para a realização, a prestação de serviço. Então, essas dúvidas, elas transcorreram no ano de 2019, principalmente na assessoria jurídica, na nossa consultoria jurídica, e pareceres da COJUR foram convalidados. que a Secretaria Geral foi realizada no início deste ano, realizada pelos consultores jurídicos, que na época não era o doutor Tiago, de forma que nós não tínhamos como atender, por não encontrar amparo legal, os pedidos realizados pela OZZ. É importante frisar que aquilo que legalmente está previsto em contrato, como o reajuste anual pelo INPC, esses vêm sendo anualmente concedidos à empresa, inclusive no ano de 2021, que somaram aos já 125 milhões, mais 6 milhões de reais para a empresa, que é o reajuste legalmente previsto no contrato. Como essa relação entre a empresa e o Estado já vinha sofrendo, então, abalos, o secretário nos solicitou que a superintendência buscasse uma alternativa. E nós estamos, desde o início do ano, em conversa dentro da superintendência, dentro da própria secretaria, buscando alternativas. E aí, de todos os estudos que foram realizados, de todos os problemas, que não vem ao caso aqui a gente trazer à tona, mas até de afastamento do governador, com afastamento do secretário, doutor André Mota, isso acabou, sim, influenciando em parte os nossos trabalhos e até mesmo algumas definições por parte do governo do Estado. Mas nós conseguimos, no último dia 28, então, de outubro, lançarmos um edital, não mais de uma licitação, mas, na verdade, um curso de projetos, para contratar novamente uma organização social que foi, dentro dos estudos realizados dentro da secretaria, um modelo que poderia sanar alguns problemas que nós encontramos ante a execução do contrato 259. Como é que nós fizemos, senhores e senhores, essa construção? A superintendência de urgência e emergência é composta por servidores, na sua grande maioria, servidores da saúde que já trabalharam, inclusive, no SAMU. Hoje estão em uma posição de gestores do serviço dentro da secretaria, mas muitos deles trabalharam, desde rádio operadores, enfermeiros, médicos, coordenadores do serviço. Recording in progress. Nós, em reuniões de trabalho, reuniões exaustivas de trabalho, inclusive, a tônica foi, pessoal, nós temos que lembrar do momento em que o SAMU pertencia ao Estado, que foi da sua criação, no ano de 2005 até 2012, quais eram os problemas e quais eram os pontos positivos. O que não deu certo e o que deu certo? E, mais recentemente, o que nós precisamos melhorar em relação à execução do contrato com a OZZ? De forma que, errar, ainda usei essa expressão, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, nós temos já três formas de contratação, um Estado com uma organização social e uma empresa prestadora de BTCB, onde nós buscamos, então, corrigir nesse edital os problemas sabidos para que nós não enfrentemos os mesmos problemas novamente. E, com isso, foi criada uma comissão, até porque a lei, me fugiu o nome agora, a lei 12.000 e alguma coisa, que é a que rege as organizações sociais, incentivas às organizações sociais do Estado, ela prevê uma comissão, uma comissão julgadora, uma portaria de intenções, e todo esse rito foi respeitado e foi criada uma comissão dentro da Secretaria de Saúde com todas as superintendências, assessoria, diretoria de organizações sociais, parte de licitação, de contratos, parte de auditoria, todas as áreas técnicas que teriam relação, essa comissão analisou o edital, aprovou a minuta de edital, que foi submetida também ao gabinete, ao senhor secretário, doutor André Mota, e mais, também foi submetida a uma diretoria de organizações sociais da Secretaria de Estado da Administração e à consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Administração, porque é um edital conjunto, Secretaria da Saúde e Secretaria da Administração. Então, esse concurso tem prazo para apresentação das propostas, dos projetos, até o dia 14 de dezembro, e a abertura, através de uma sessão pública na Secretaria de Estado da Saúde, na sala do Conselho Estadual de Saúde, no oitavo andar, prevista para as nove horas da manhã do dia seguinte, dia 15 de dezembro. Quando, então, nós vamos fazer a abertura do envelope com a documentação, e, em seguida, pretendemos fazer já a abertura das propostas dos projetos, para podermos, então, em até cinco dias úteis, fazermos a apreciação e termos condições de declarar uma organização social vencedora já no dia 21 de dezembro. Então, senhores, feito essa minha fala inicial, lembrando que esse concurso é significativo, né? Nós, na Secretaria, entendemos que seria benéfico separarmos o que seria a parte operacional do SAMU, Então, as viaturas, o efetivo médico-enfermeiros e condutores socorristas, toda a parte de logística, fornecimento de insumos, equipamentos, materiais necessários, ficam junto com a... sobre a gestão dessa organização social e a regulação médica, o Estado está assumindo. Então, o médico-regulador e a administração da regulação passam a ser do Estado, a organização social continua fornecendo nas regulações o rádio-operador e o técnico de regulação médica, o TARN, técnico-aussurado de regulação médica. Então, a... Mas a obrigatoriedade e a administração da regulação como médico é a autoridade sanitária, a gente está avocando de volta para o Estado e o Estado está reassumindo juntamente com o serviço aeromédico, que é, pelo grupo de resposta aérea de urgência, o Grau, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar através do Batalhão de Operações Aéreas. Então, essas duas atividades, a regulação médica e o aeromédico, eles voltam para as mãos do Estado, ficando, então, a parte operacional de responsabilidade com a ação para eventuais questionamentos. Já agradeço mais uma vez, deputado Neldi Sareta, pela oportunidade da secretaria estar aqui, levando não só aos senhores deputados, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, mas toda a sociedade, através da TV Assembleia Legislativa, essas informações estão importantes relacionadas ao nosso SAMU. Ok. Ok, Diogo. Eu vou agora abrir a palavra, nós temos bastante convidados, eu não tenho uma ordem aqui, não vou determinar a ordem aqui, mas acho que era importante agora ouvir os bastante representantes aí, dos trabalhadores do SAMU, que são os que estão também bastante apreensivos, sindicatos, eu gostaria de consultar quem que gostaria de falar, então, em nome dos representantes do SAMU. Temos diversos lideranças presentes, o Pizeta, eu vejo que está tentando acionar o seu áudio, está em condições de falar. Pizeta. Não estando em condições, eu consulto quem que gostaria de falar dos representantes. Maria Salete. Ok. Bom dia, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui e agradecer inicialmente a presença dos nossos colegas, dos representantes dos sindicatos e agradecer aí a agilidade do nosso deputado em formalizar essa nossa audiência pública para que a gente juntos possa discutir um pouco da problemática que nós viemos enfrentando aí ao longo, desde 2018, com os trabalhadores do SAMU. Dizer que a gente está muito preocupado, nós, quando a federação e seus sindicatos filiados, estamos muito preocupados com essa situação novamente, depois do dia 20 de dezembro, nossos trabalhadores estarão com seus contratos novamente encerrados. e aí as portas de um feriadão e a gente sabe como que funciona toda essa questão no Estado. Então, nós, desde 2018, os nossos trabalhadores, eles já não tiraram férias passando, encerrando o contrato da SPDM, os mesmos trabalhadores da SPDM ingressaram na OZZ e agora, provavelmente, os mesmos trabalhadores ingressarão numa nova empresa. E aí a gente fica com toda essa problemática que, desde 2018, esses trabalhadores não tiram férias. Agora que a gente conseguiu, nessa, graças aí a coragem do Sindicato de Saúde de Criciúma e Chapecó, onde eles começaram todo o movimento de greve e com isso culminou aí num acordo coletivo a nível de Estado, contendo a reposição salarial, que era o que os trabalhadores pleiteavam, contendo também a questão das férias, pagamento das férias, inclusive a questão das férias, o reajuste foi parcelado, a gente chega numa casa de 18%, dependendo da região. Eles começaram a receber no salário desse mês aqui a reposição de 4,5%. Começaram, as férias ainda foi acordado, porém, na grande maioria só começam a retirar férias, a tirar suas férias no mês de dezembro, quando já encerra o contrato de trabalho, então a maioria desses trabalhadores não vai conseguir tirar férias, a exemplo da região oeste, dois trabalhadores vão conseguir tirar férias, um motorista e um enfermeiro, e os demais ficarão sem férias, e provavelmente esses mesmos trabalhadores ingressarão na próxima empresa terceirizada, mais um ano sem férias, então a nossa grande preocupação é essa, a estafa desses trabalhadores, a responsabilidade dessa empresa, e além do mais, Sareta, tem toda a questão aí da nossa, do calote que esses trabalhadores poderão sofrer aí no final aí nas verbas rescisórias, como aconteceu com a SPDM lá, que as rescisões encontraram saindo zeradas, então isso é a nossa grande preocupação, então acho que a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa tomar uma providência, mais uma vez o Estado lava as mãos e entrega para uma terceirizada o serviço do SAMU que é tão importante, eu deixo aí para os meus colegas contribuir e agradeço já de antemão a sua presteza. Obrigado, Maria Salete Cross, diretora-presidente da FETSESC, que é a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina. Continua a palavra disponível para quem deseja se manifestar, pode abrir o microfone e fazer a solicitação. O Gilberto Escuciato está pedindo para falar em nome do Conselho Estadual de Saúde. Gilberto, com a palavra. Bom dia, Sareta, desejo agradecer essa nobre casa aos demais representantes que a gente já tem convivido em várias reuniões. Acho que é importante contextualizar a história que o coronel colocou. Eu faço parte dessa história do SAMU como Conselheiro Estadual faz tempo. E faz tempo que o Conselho sempre não é escutado nessa situação. não é escutado. Lá atrás, nós fomos estudar o modelo de gestão da forma que Minas Gerais fazia a questão do SAMU. Para mim, um dos maiores especialistas do mundo, o Dr. César Nietzsche. Para mim, um dos maiores especialistas. Nós fomos estudar o SAMU. e o Estado infelizmente trouxe a SPDM contra a vontade do Conselho. O Conselho apontou, colocou todas as situações. Mesmo assim, não nos escutaram. Nós propusemos propostas de consórcio, que é importante ter analisado as formas de gestão. Tudo isso a gente apontou. Está lá escrito e documentado as nossas datas. Da mesma forma, então, a gente vem acompanhando a situação. Fizemos uma reunião, com a gestão do SAMU, agora me esqueci o nome da representante que veio, mas não nos passaram que estávamos fazendo uma modalidade nova de gestão na questão de contrato de gestão. Então, eu pontuo que eu faço parte também pelo Conselho Estadual de todas as CAFs. São sete CAFs, eu represento o Conselho Estadual das CAFs. O SAMU nunca veio. Então, é importante, se caso, optarem para os contratos de gestão da Oeste, não pode, está lá, todos têm os doutores aí, não pode ficar o Conselho que tem de fiscalizar. Está aí o resultado. Nós não fiscalizamos, não pudemos acompanhar, ou ficou o resultado que está aí. Então, não nos escutaram, continuam nessa parte, não nos escutando, não podiam ter trazido esse debate conosco, nós temos dentro do Conselho pessoas que fazem parte dos trabalhadores da saúde, para ver. Então, se fizerem contrato, na época, a SDM deixou um rastro para trás e a gente pontuou todos esses rastros que a gente deixou. Nós também, quando passou para... Nós fomos contra, tem resolução, tem no próprio plano estadual, a gente pontuou que não, daquela forma, não podia. Pontuamos também, na época, na questão da forma de centralização da regulação que fizeram, está aí o resultado. Então, está tudo pontuado. acho que tem que ser debatido. As centrais da regulação, elas não podem ficar centralizadas. Cada região tem sua peculiaridade. Então, foi feito... A gente não sabe como que vai ser dessa forma. Então, peço a importância da gente debater. Isso é importante estar debatendo aqui. Então, agora, reforço. Se esse contrato for, que for aprovado à OES e não passar pelo Conselho, isso é uma forma grave de não gestão qualificada. também aproveito para convidar todos, eu sou coordenador geral da quinta conferência estadual de saúde mental, que é uma demanda muito grande que vai ter após-covida e convida. Então, nós vamos fazer que todos participem, que toda a gente vai enviar convite dentro da importância da política de saúde mental também e também da conferência. agradeço a Aretto pelo convite e estamos à disposição Luciano e Tenente-Coronel e os demais e a Assembleia de ser parceiro. Essa é a nossa parceira, parte ou fazer parte? Porque nós pagamos imposto de manhã, de tarde e de noite e compete ao Estado devolver para nós em serviços e ações. Então, é isso que a gente está aqui sempre para contribuir, colocar nosso conhecimento com essa nossa participação. Obrigado. Obrigado, Escuciato, Gilberto. Jason Stein pede a palavra. ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Serviços de Saúde Pública e Privada da grande Florianópolis. Jason, com a palavra. Bom dia, bom dia, deputado. Bom dia a todos presentes. A gente está, enquanto representante dos trabalhadores, a gente vê e o debate central é a questão do contrato, a gente vê muitas questões que afetam os trabalhadores. o primeiro, o problema relacionado à terceirização do serviço do SAMU não é um problema que é decorrente somente desse contrato último. Os trabalhadores já tomaram um calote da empresa anterior, que era a SPDM, que era uma OS, e o desenho dessa nova empresa, que é uma empresa terceirizada, privada, também segue o mesmo ritmo. Em reunião com o tenente Lousso e com o secretário de Junto, foi colocado para a gente que estava se pensando em um contrato dentro de uma perspectiva de que tanto a OS, no trabalho da SPDM, quanto o contrato dessa empresa privada, que é a OZZ, ambos foram ruins na visão do Estado. E a gente vê nesse novo contrato a persistência naquilo que a gente já vem apontando que de fato não vai ser benéfico para o atendimento do SAMU para a população e principalmente para os trabalhadores que estão ainda tentando receber os valores da SPDM e pelo que estava se desenhando com atraso do salário até ontem da OZZ, os trabalhadores também vão ter que buscar na justiça a garantia do pagamento daquilo que a empresa não paga desde 2017. Então, é bem ruim toda essa situação. A gente, analisando o contrato, ali, vê que o Estado resolveu algumas questões assumindo os serviços, mas tem a pretensão de colocar na mão de uma outra OS. E a gente agora passa a entender o porquê que a patronal dos representantes da patronal do OS vivem ali na Secretaria de Saúde. A gente não cria boas perspectivas. A saúde pública é essencial. O SAMU, que começou sendo quase o primeiro em excelência sendo o de Santa Catarina apontado, e a gente vê um declínio gigantesco no atendimento do serviço do SAMU por conta do governo do Estado não assumir esse serviço como sendo uma prioridade do Estado. Então, botar na mão de uma empresa ou de uma OS que simplesmente tem o objetivo de lucrar, como foi colocado, inclusive, a gente repassou para a imprensa, enquanto os trabalhadores estavam aí requerendo o direito ao seu salário, estava o dono da empresa em Paris pedindo a esposa em casamento. Ou seja, não há uma preocupação de fato com todos os problemas que a gente vê apontando durante todo esse tempo. A LESC já está nesse debate há muito tempo e a gente precisa de fato ter um encaminhamento que gere uma solução em relação a isso. Claro que o nosso apontamento é uma preocupação com o atendimento do SAMU, também não tiro de que a Secretaria vem pensando nesse atendimento, mas no que tange a nós representantes dos trabalhadores, os trabalhadores estão desassistidos de todos os lados. Então, a gente não vê nenhuma perspectiva de melhora em relação a isso e daqui a pouco até o trabalhador do SAMU não vai ter nenhum interesse de trabalhar porque vai ter a garantia de que não tem perspectiva nem de receber o seu salário ou muito menos receber aquilo que é de direito dele. Então, é uma preocupação muito grande. O contrato tem que ser muito bem avaliado e a Comissão de Saúde da ALESC precisa apontar principalmente muitas questões que estão nesse contrato. Acho que nós, em relação como representantes dos trabalhadores, estamos à disposição para fazer todos os apontamentos, mas são coisas complexas que, de fato, têm que sentar e aí o governo do Estado não deliberou sozinho e não deu atenção para aqueles que realmente têm interesse. Então, a gente está disposto a estar contribuindo na construção desse processo, mas precisamos ser chamados e, de fato, ter nossas contribuições levadas em conta. É isso. Obrigado. Obrigado, Jason. Continua a palavra disponível. acho que era importante também nós ouvirmos, consulto-se a doutora Carolina do Tribunal de Contas está me ouvindo, está ouvindo. Seria importante talvez ouvir a manifestação como é que o Tribunal de Contas tem acompanhado essa questão. Aliás, o Tribunal de Contas tem tido uma posição importante, motivadora para resolver essa questão, então gostaria de lhe passar a palavra. Sim, obrigada. Bom dia. A última decisão de não prorrogação desse contrato acabou saindo da diretoria do CIGNE, ele está aqui presente, depois ele pode ajudar na elucidação dessas questões, mas o apontamento realmente foi essa avaliação que já foi comentada da prestação do serviço atual e de vários problemas de inexecução contratual, inclusive apurados de conhecimento da Secretaria, que acabaram redundando nessa determinação do Tribunal de não prorrogação e realização do novo edital. Nós não entramos junto com a gestão em detalhe de qual seria a melhor forma de prestação de serviço, se de forma direta ou a contrato de gestão como se pretende ou uma terceirização pura dos serviços possíveis resguardados as questões de pessoal, caso fosse a prestação por uma terceirização pura, me parece aí que pelo que está no edital, me parece que não, é um contrato de gestão com organização social, então ela difere um pouco da modelagem de uma terceirização pura e simples, mas o tribunal não entrou nesses detalhes porque isso é uma decisão do administrador e precisa estar justificado no processo também por que da adoção dessa modelagem. Então, o edital está lançado, o tribunal vai avaliar essas questões trabalhistas que nós estamos comentando, o que vocês estão comentando, o tribunal não tem nem competência para ingressar em temas tão pontuais e assim, em termos gerais seria, a gente está aqui para acompanhar, para verificar os esclarecimentos, as preocupações que são muito importantes, a gente é muito sensível a todas essas questões dos trabalhadores, mas em termos de jurisdição, o que se pode recomendar em contratos são redução de riscos e verificar se o contrato tem mecanismos para não haver esse prejuízo e isso até reverberá amanhã ou depois numa solidariedade do próprio Estado em ações trabalhistas. Então, a nossa jurisdição acaba, as questões particulares individuais dos trabalhadores, o tribunal acaba não tendo essa competência para entrar tão pontualmente, mas podemos sim verificar na análise do edital e do contrato essas situações possam mitigar esses riscos. Não sei se vocês têm alguma dúvida mais específica que eu possa esclarecer, tem o Sidney também que de repente se quiser esclarecer alguma questão desse processo específico. Ok, qualquer coisa, se houver algum questionamento, fica à vontade dos participantes a fazer, mas eu vou passar então ao Sidney e Antônio Tavares, também ao doutor Sidney do Tribunal de Contas, se quiser fazer o complemento das informações, por gentileza. Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado, no nome da sua pessoa cumprimento todos os presentes aqui. Bom, a Carol já deu uma boa explicação da posição do tribunal, na verdade a gente já tinha sido provocado, tanto acompanhando internamente já a questão do SAMU, que repito aqui o que a Carol falou, é um serviço extremamente importante, temos grande preocupação, especialmente com os trabalhadores e com o serviço prestado, que a gente não precisa dizer aí o quão é importante para a Santa Catarina. Ainda que a gente tenha algumas limitações, como muito bem explicou a Carol, em relação à questão trabalhista, mas o que nós fizemos aqui na diretoria? Nós acabamos por provocação, tivemos algumas provocações do próprio Sinto Saúde, ainda que lá o foco era bastante o trabalhista, mas aí já estava no nosso radar, depois também do próprio conselheiro Dado, Luiz Eduardo Xerém, do próprio Ministério Público de Contas e também depois, por decisão do conselheiro Erneus Nadal, veio essa decisão do tribunal num processo de inspeção de que esse contrato não fosse prorrogado. Eu acho que todo mundo acabou sabendo disso pela imprensa, a ideia do tribunal foi fazer uma análise do que a Secretaria da Saúde estava fazendo e entendemos, eu já estive conversando com o Coronel Lousso também, o Luciano é outra pessoa que a gente também tem contato e a gente entendeu que a Secretaria da Saúde estava fazendo o seu papel de fiscalização, eu já disse isso em um outro momento e repito aqui, o tribunal acabou levantando todos os processos que a gente chama do SGPE, que é o Sistema Eletrônico do Estado, mostrando que a Saúde tinha realmente cobrado ou feito muitas cobranças em relação ao OZZ, ainda que o resultado não tivesse sido acontento, ou seja, a própria Secretaria da Saúde ficou insatisfeita e nós também como controle em relação ao serviço prestado e os trabalhadores a gente não precisa nem dizer que estão aqui também trazendo esse problema. Então, o tribunal decidiu pela não entender uma medida cautelar que esse contrato não fosse prorrogado, logo em seguida a Secretaria da Saúde lançou esse edital e aí a Carol explicou muito bem, o tribunal não entrou na questão de dizer que modelo seria feito, a gente acha que isso é realmente uma decisão do gestor e, obviamente, após a gente pode observar esse contrato, essa execução, um modelo que foi escolhido, mas nesse momento é uma decisão da Secretaria da Saúde e aí nós entendemos que realmente precisava não ser prorrogado o contrato diante de tantas preocupações e de tantos problemas que foram constatados. O tribunal só tem uma preocupação hoje, que é olhando o edital, a minha preocupação, não posso dizer se é da Carol, mas eu, como técnico do tribunal, fiquei um pouco apreensivo com as datas do edital. Hoje a gente está prevendo dia 22 de dezembro como a homologação, imaginando que tudo corra de forma muito escorreta, sem nenhum tipo de questão judicial, o que não é comum num processo desse tamanho. Então, ficamos preocupados, por isso veio aquela nossa decisão à época, e me parece que teremos um final de ano um pouco preocupante em relação a essas questões dos prazos. Então, é isso que a gente queria deixar aqui e, mais uma vez, fazer das palavras da Carol as minhas, a gente está sempre à disposição, sabemos da importância do serviço e estamos sempre à disposição de vocês também para tentar tirar dúvidas ou ajudar no que for necessário. É isso. Obrigado, obrigado, doutor Sidney, do Tribunal de Contas, obrigado, Caroline, também. E continua a palavra livre. Gostaria de falar? Pois não, o Kleber, o Ricardo, o pessoal do Cíntico de Saúde de Criciúma é região, não é isso? Bom dia, bom dia. A todos, ao deputado, mais uma vez, a gente se preocupa, porque, por mais que houve um debate, o grande problema nosso hoje é a segurança dos trabalhadores, como o Deijo já vem explicando ali, mais uma vez, o edital que foi feito pelo pouco que a gente avaliou, não traz figurança jurídica para esses trabalhadores, caso hajam o calote das empresas, não há nenhuma cobrança nesse sentido, de novo, por mais que o maior debate sobre as condições do SAMU foi exatamente a situação dos trabalhadores, mas o Estado, de novo, lava as mãos quanto a isso, se preocupa com o contrato, com a gestão, mas não se ocupa com aqueles que realmente fazem o serviço acontecer. Então, isso nos deixa muito preocupados, mais uma vez, o Simpsons, o Edilson, está estudando, é possível que a gente busque uma impugnação desse edital, exatamente por essas motivações, mas nada daquilo que foi discutido, inclusive, com a Secretaria de Saúde, em reuniões que foi cumprida pelo Estado, que era a participação dos sindicatos, como o Diasio falou, nessa discussão, para garantir o direito daqueles que realmente fazem acontecer o serviço do Estado, que são os trabalhadores que passou o Estado, passou o SPDM, passou o OZZ, são esses mesmo que continuam ali prestando serviço. Então, a gente tem muita preocupação, também com a afinação do contrato do OZZ, esse negócio rápido, sem prazo, de transição, parece que vai acontecer, desse jeito, como é que vai ficar ao final do ano. Estou vendo que esses trabalhadores, mais uma vez, vão ser lesados. O Sindicato de Saúde de Cristina tinha conseguido um bloqueio judicial para garantir os pagamentos da rescisão de contrato, mas, por força de ação feita pela OZZ, conseguiram reverter a decisão. Então, infelizmente, a Justiça colaborou com o OZZ nesse sentido. então, a gente está muito preocupado, sim, está muito preocupado. A gente sabe que, ao OZZ, com essa certeza aqui, não vai ficar no contrato. A possibilidade de ela começar o caote já no 13º é grande, então, a gente tem quase certeza disso. O que teria que ser feito imediatamente para garantir esses recursos aos trabalhadores, e a gente até tem que discutir isso, ver as possibilidades, é que esses pagamentos fossem feitos diretos através do Estado, alguma coisa, para a gente garantir o pagamento desses trabalhadores, porque eu sei que vai haver o caote de novo. A gente sabe que vai acontecer isso junto com os trabalhadores. Então, essa é a preocupação do Sem Saúde, eu creio que seja a preocupação dos demais companheiros do Sindicato pelo Estado, então, a gente queria alertar para essa situação, um novo edital que não dá garantia aos trabalhadores, por mais que a gente venha discutindo isso, e aí a afinação do novo contrato que realmente tudo indica ter outro calote contra os trabalhadores e daí fica insuportável essa situação. Muito obrigado pela atenção. O regional gostaria de falar. Pode complementar, sim. Bom dia, deputado, bom dia aos companheiros e companheiros do Sindicato, bom dia ao doutor Cid, ao doutor Caronho. Eu só queria fazer uma observação que o Pedro falou da nossa preocupação, já estamos aí há muito tempo lidando com o OZZ, com o SOS, que tanto prejuízo trouxe aos cidadãos de Santa Catarina, sem parar com os trabalhadores. Aí quando o doutor Cid diz que depois que o contrato é posto e tal, ele depois tenta ajudar, eu penso ao contrário que se tiver que fazer alguma coisa que é fixante desse contrato, depois que a empresa assume essas OS, aí a gente já sabe de toda a história, as coisas não se resolvem. Por isso que é importante como o Pedro falou aqui, o Jay também, a gente deveria fazer essas observações antes desse contrato, porque nos gera muita preocupação, muita desíduo. Só para complementar, Reginaldo, questão de organização social é que nós já estamos cansados de ser alisados por elas. São várias, não é só os ZZ, então é dificilmente aquelas organizações sociais que assumiram qualquer serviço do Estado ou do município que não deram cabote nos trabalhadores, e no final os trabalhadores saem do prejuízo nesse sentido. então é atentar, eu acho que o leilão que é se feito da saúde não é para quem paga mais, é para quem paga menos, então vai fazer o serviço por menos e o cara e a OS para ganhar um serviço ela acaba jogando inclusive os valores abaixo daquilo que se faz necessário para manter o serviço e daí o que acontece? Depois vem tentar aditivo essas coisas, não conseguindo, quem são os primeiros prejudicados são os trabalhadores. então isso tem que ser muito analisado, eu acho que tem que ter uma avaliação de quem é a organização social que vai assumir, eu acho que tem que ter critérios, eu acho que tem que ter uma organização social que tenha lastro, que tenha bens que possam realmente fazer frente a qualquer fazer frente a qualquer déficit dentro do contrato que garante o salário dos trabalhadores dos direitos, não como acontece com essas organizações como a OZZ, que traz a OZZ nem a organização social uma empresa privada, que daí piora mais ainda, mas que realmente o dono lá vai rir da cara dos trabalhadores, fazendo altas festas, levando namorada para pedir casamento em Paris, anda de jatinho, anda de Ferrari, etc., rindo da cara dos trabalhadores, então a gente se preocupa muito com isso. Deputado, só por uma observação para resumir, a gente pediu um relatório através da secretaria, através do novo deputado, e a gente obteve ali os valores do contrato da OZZ, que era de 10.458.000 reais o contrato da OZZ. Só de aditivo, no ano retrasado, nesse ano, somaram mais de 60 milhões, foi o que veio documentado. Aí fica a preocupação nossa de jogar esse contrato lá embaixo e depois dizer que não tem condições de trocar o serviço. Nós aqui já estamos escalejados nesse tipo de coisa. Ok. Tenente Coronel Diogo, houve bastante questionamentos, eu julgo importante devolver a palavra para o senhor para poder também fazer as suas colocações frente ao que foi levantado aqui, especialmente pelos representantes dos trabalhadores. Doutor, Tenente Coronel Diogo, V. Exª, com a palavra. Obrigado, presidente. Só vamos, acho que seria importante nós deixarmos claro que o objetivo, pelo menos, a convocação, ou o nome para participar dessa reunião era para tratarmos, de fato, do edital de concurso de projeto. E disso, nós não vamos nos eximir de deixar, de fazer todos os esclarecimentos. Mas, já foi tratado em outras reuniões, e isso já foi dado em caminhamento, e aí nós vamos estar repetindo uma situação que é falado após o contrato. Nós sabemos da situação precária em que ele se encontra, da situação lamentável, lastimável, que não é o que nós gostaríamos que estivessem passando os funcionários do SAMU. O SAMU de Santa Catarina, que é o terceiro maior SAMU do Brasil, só perde para o do Rio de Janeiro e da Grande São Paulo, tem uma cobertura de 100% do território catarinense, atendendo mais de 300 mil ocorrências a ano. A gente sabe, realmente, que não é esse o melhor tratamento, não pactuamos de forma alguma como a empresa OZZ trata os seus servidores, essa questão foi levantada pela dona Maria Salete das férias. A gente sabe, realmente, dessa situação. Como eu disse, isso tudo é fruto de uma situação em parte por conta do modelo do contrato que impede que reposições salariais fossem realizadas. A empresa entendeu que, na interpretação dela, diferente da nossa consultoria jurídica, e repito, convalidado pela PGE de que não seria possível atender. a própria empresa se vale do entendimento dela para depreciar essa relação e esse contrato e dizer que o contrato é inviável ou que ele está com desequilíbrio. lembrando que nós fizemos sim não termos aditivos e não no somatório de 60 milhões, esse número está equivocado, o que houve foram os reajustes anuais previstos no contrato pelo INPC que, deste ano, somam a cifra de pouco mais de 6 milhões de reais, muito próximo a 6 milhões de reais, e foram pagos para a empresa OZZ devidamente comprovados esse ano algo que girou em torno de mais 1 milhão de reais a título de indenização por conta de insumos relacionados à pandemia, não estavam de fato previstos no contrato, então isso a própria PGE e a COJUR da SES entenderam como devidos isso foi pago e também tinha uma tendência relacionada ao segundo termo aditivo do contrato que previa a migração inicial das oito centrais de regulação para uma central única em Florianópolis que não ocorreu foi feito um termo aditivo houve uma repactuação inclusive do valor do contrato que previa uma redução gradativa com a unificação das centrais então voltou ao status inicial do contrato mas como a empresa OZZ havia feito alguns investimentos para a concretização dessa central única também foi entendido que esses valores eram devidos à empresa então somando em torno de 600 mil reais os sumos da COVID mais em torno de 400 mil reais para essa indenização a título da central única que seria no quarto andar do trédio da SSB onde hoje lá funciona parte da estrutura do ponto de bombeiros de Vitar então são esses os valores é claro que em torno de 60 milhões talvez até mais hoje com valores atualizados sim seriam os termos aditivos pleiteados pela empresa mas que como eu disse não encontram guarida jurídica para que fossem firmados e o Estado pudesse efetivamente ser feito em relação ao atual contrato de com os projetos o qual me tranquiliza em parte a fala dele quando reconhece que a Secretaria vem de fato fiscalizando sim esse contrato atual com outras advertências e outros processos que ainda estão correndo na esfera administrativa também na adimplência por parte da empresa em relação à prestação de serviços então isso nos tranquiliza porque nós sim estamos de uma maneira muito transparente muito clara buscando fazer a melhor ou fiscalizar o contrato é claro que essa situação e aí eu solidarizo a todos os representantes daqueles sindicatos como o Jason colocou em reunião que nós já tivemos com a presença do superintendente Luciano do próprio secretário adjunto Alexandre essa questão infelizmente essa questão realmente trabalhista ela é uma questão que precisa ser resolvida entre a empresa e os funcionários nós enquanto Estado estamos honrando rigorosamente com o compromisso de pagar mensalmente a parcela devida pela prestação de serviço isso todos os relatórios que estão disponíveis a todos no portal de transparência do Estado podem confirmar que o Estado vem realmente pagando mensalmente a parcela devida pela prestação de serviço e aí como há uma essa má execução da prestação de serviço nós enquanto fiscais e gestores do contrato solicitamos realmente a empresa que cumpre o contrato e aquilo que eventualmente que nós sabemos que não são realmente cumpridas a contento são notificados e por isso estão transcorrendo conforme prevê a lei 8666 abertura de processo administrativo e aplicação de condição para a empresa justamente esses problemas é que nós levantamos e colocamos no atual edital de concurso de projeto deixar isso muito claro é técnica e preço então existem crios muito claros para uma composição do valor final em relação ao a proposta a esse projeto apresentado então não vai ser elevado em consideração apenas o valor em si do contrato mas justamente algumas questões aqui que o Kleber e o pessoal de Criciúma pontuaram como uma preocupação e realmente nós estamos levando isso em consideração é claro que não algumas garantias que os trabalhadores têm por exemplo haverá uma pejotização ou seja contratação com o PJ não ficou muito claro no edital que a forma de contratação é pela CRP como também um outro problema que nós tivemos no atual contrato que é o fato de não ter previsão da execução das CCTs das convenções coletivas de trabalho está previsto no edital como algo que vai fazer parte da composição do reajuste anual que é justamente a garantia de que na execução desse contrato os servidores terão sim os seus reajustes anuais concedidos e garantidos então aquilo que nós sabíamos que poderíamos que já tivemos problema como eu já disse anteriormente nós buscamos corrigir se eventualmente passar alguma coisa desapercebida foi porque realmente passou mas a nossa ideia foi por isso que nós fizemos já estamos ao longo do ano trabalhando nessas especificações nesse edital que era para justamente a gente poder não deixar nada passar desapercebido e garantir uma boa execução do serviço Avares doutor Sidney do Tribunal de Contas pede a palavra também para esclarecimento em seguida o Jason passa a palavra ao doutor Sidney Bom dia novamente só para esclarecer uma declaração ali do doutor Kleber se estou enganado se foi o Kleber eu acho que foi e eu comundo a preocupação dele de que o tribunal tem que agir pari-passo e não posterior talvez eu não tenha me feito entender na verdade a Carol que está aqui que é a diretoria de licitações e contratações ela já está olhando esse edital e obviamente que o tribunal entendendo que há problemas ou se há algum problema nesse edital ele pode intervir isso é bem comum no tribunal agir dessa forma e eu só quis dizer que na verdade a escolha do modelo é que o tribunal acaba não não entrando nessa discussão que nos parece que é muito uma questão do próprio gestor mas concordo que obviamente se o tribunal entender que algo de errado ou de perigoso tanto para o Estado quanto para os trabalhadores possa estar nesse edital não há problema de talvez o tribunal agir de forma preventiva como tem agido e em relação a preocupação com o SAMU exemplo claro esse ano em plena pandemia eu mesmo ainda com todos os cuidados devidos saí daqui do tribunal e fui lá falar com o Tenente Coronel presencialmente em fevereiro sobre todos esses problemas que estão acontecendo para se interar e para agir de forma preventiva como o tribunal tem tentado fazer ainda que nem tudo esteja na mão do tribunal como a gente já convidiu anteriormente mas a gente também como eu repito o que eu falei antes estamos sempre à disposição para ouvi-los também e entender o que está acontecendo que a gente acaba aprendendo mais do que ensinando essa é a verdade com essas discussões obrigado obrigado Sidney o Jason pede a palavra nós já estamos indo já vamos tentando dar os encaminhamentos para ir para a parte final passo a palavra ainda a Jason para sua manifestação então deputado é mais é para deixar claro ali na fala do Tenente Lousso ali de que infelizmente os trabalhadores estão aí a mercer da vontade e da ganância dessa empresa e a gente precisa de fato encaminhar algo que que resolva essa questão uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla e algo que a secretaria deveria ter visto nesse contrato era de colocar o Estado como responsável por exemplo se tiver uma cláusula nesse contrato que garanta de que a empresa se a empresa não arcar com aquilo que é direito do trabalhador e esteja na lei o próprio Estado pode descontar desse valor do contrato e garantir esse pagamento aos trabalhadores porque existem várias ações judiciais na qual a gente tenta garantir que esses valores que são repassados do governo do Estado não sejam simplesmente surrupiados pelas empresas que se utilizam do poder público do Estado para lucrar em cima do trabalhador não garantindo aquilo que é dele de direito então se houverem cláusulas que garantam que um acionamento nem que seja por via judicial do trabalhador possa garantir que se a empresa não arcar com aquilo que é de direito do trabalhador o Estado possa descontar desse contrato e garantir o pagamento desse direito do trabalhador então são cláusulas desse nível que precisam estar garantidas dentro desse contrato que a gente não vê hoje essa garantia e aí a fala em simplesmente de que o trabalhador tem que resolver isso para a empresa é uma fala de responsabilidade enquanto um órgão que está contratando essa empresa então a gente precisa ter clareza em relação a isso e tentar encaminhar coisas que resolvam esses problemas e simplesmente não deixar só se eximir da responsabilidade que é de tocar o serviço para simplesmente dizer que se resolvam lá então só colocar esse encaminhamento como uma orientação que pode ser encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde para que de fato possa modificar e aí garantir cláusulas que não vão prejudicar o trabalhador e consequentemente o atendimento à população Obrigado Sim, muito importante isso é fundamental não basta só haver a contratação de uma nova OS mas que os problemas depois não sejam os mesmos que nós não estejamos ano que vem fazendo essas essas audiências para discutir os mesmos problemas eu consulto o seu doutor Douglas Martins do MP está presente gostaria de fazer alguma observação alguma colocação doutor Douglas Bom dia deputado cumprimento vossa excelência na condição de presidente da comissão e a todos os participantes dessa assembleia agradeço o convite para que o Ministério Público participasse o nosso acompanhamento vem sendo feito do ponto de vista da prestação e da regularidade do serviço a preocupação com a continuidade do funcionamento pleno da rede de urgência e emergência aqui no estado esse acompanhamento vem sendo feito aqui pela 33ª Promotoria de Justiça da Capital pelo doutor Luiz Fernando Góes Ulisse que substitui o doutor Luciano Nachenwenge na função na titularidade da 33ª Promotoria eu gostaria só de deixar o Ministério Público à disposição dos sindicatos e dos que estão aqui participando dessa audiência pública também do Conselho Estadual de Saúde com quem a gente vem sempre dialogando para somar esforços principalmente em relação aos pontos que entendam que possa trazer prejuízo à regularidade do serviço ao funcionamento do atendimento de APH móvel aqui no estado em especial no período de final de ano que é um período que costuma ser bastante crítico para os atendimentos de urgência e emergência no estado todo a gente sabe que os pronto atendimentos dos municípios acabam ficando com as suas equipes prejudicadas em função do período de final de ano os profissionais querem o seu merecido descanso e isso impacta muito no atendimento da população em especial no interior do estado então causa uma grande preocupação quando se vislumbra a possibilidade de termos dificuldades também com o SAMU justamente nesse período do ano então só nos colocar à disposição para receber esses apontamentos encaminhar aqui para a 30ª promotoria da capital para que eles possam acompanhar e quanto ao processo de licitação processo de contratação da terceirizada o Tribunal de Contas já vem fazendo um papel bastante responsável e bastante proativo nessa fiscalização o Ministério Público atua por provocação então também está à disposição se houver qualquer ponto qualquer questão que possa ser ou que precise ser analisado pelas promotorias aqui da capital o objetivo da participação na reunião era mais acompanhar essas discussões colher as informações e também aproveitar o espaço justamente para nos colocar à disposição para essa conversa para esse diálogo caso ele seja necessário obrigado bom dia a todos obrigado doutor Douglas sempre bastante ativo e prestativo aqui participando e atendendo os convites da comissão o representante do Conselho Estadual de Saúde o Gilberto ainda observa aqui por escrito que é importante haver a comissão de avaliação dos contratos dos CAF então eu acho que essa é uma questão importante nós consulto se há ainda alguma manifestação caso contrário vamos buscar o encaminhamento final a nossa preocupação do debate era exatamente esse para saber em que pé está o andamento Diogo dessa questão da licitação desse contrato eu acho que ficou mais uma vez claro nessa preocupação principalmente dos trabalhadores de que quem venha fazer essa prestação de serviço ou faça cumprindo todas as normas e trabalhistas e garantias legais eu queria também deixar aqui a palavra de quem não está aqui representado mas nós todos os representamos que são os usuários também que precisam do serviço que necessitam do serviço e que reconhecem a importância do SAMU o SAMU um serviço muito importante houve inclusive uma época em que alguém falou de extinguir o SAMU espero que esse discurso já tenha sido absolutamente superado e não falo aqui das pessoas que estão aqui na nossa reunião e nem do nosso estado o SAMU presta um serviço muito importante mas é preciso ter a garantia efetiva do cumprimento das diversas legislações e companhia trabalhista não é possível que um trabalhador do SAMU não tenha lá seu fundo de garantia depositado que tenha que estar preocupado aqui se vai ou não vai receber 13º salário então questões como essas são fundamentais portanto o estado no encerramento do contrato antes do pagamento final que cobre negativas as certidões negativas de cumprimento do pagamento trabalhista de depósito de FGTS de recolhimento de INSS para a gente ter essas garantias legais então dito isso eu quero dizer que nós vamos continuar acompanhando também a comissão continua à disposição e esperamos que os pontos que ainda estão pendentes possam ir se esclarecendo e trazer uma luz no fim do túnel desse debate sobre as pendências na gestão do SAMU que vem aí ao longo dos últimos tempos reiteradamente sendo apresentado pois não Kleber o meu bolso é uma pergunta inclusive dos carnes rádios e operadores se vai ser mantida a descentralização do serviço ou vai ser centralizado em uma única central aí a questão dos atendimentos pois não obrigado o Diogo acho que você pode esclarecer isso e aí já faz sua consideração final também Perfeito presidente rapidamente Kleber por enquanto fica descentralizado o serviço nós estamos ainda em processo de estudo nós vamos voltar a ideia de uma central única de regulação em Florianópolis mas por enquanto como está previsto no edital continuam as oito centrais de regulação conforme é atualmente ok deputado Neuro de Sareta presidente da comissão de saúde demais participantes dessa reunião mais uma vez agradecer em nome da secretaria de estado da saúde embora o representante oficial seja o Luciano mas como superintendente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando dessa importante comissão e trazendo a comunidade as informações necessárias e os encaminhamentos que nós enquanto secretaria estamos dando eu sem dúvida só fui muito feliz deputado quando falou da importância do serviço do SAMU eu acho que não se fala em extinção do SAMU mas não só pode ficar tranquilo o que se fala sim é uma integração de serviços do SAMU com o atendimento para os palados prestados do corpo de bombeiros militar e corpo de bombeiros voluntários no Estado de Santa Catarina com o intuito de levarmos da população catarinense um serviço de excelência é isso que todos nós aqui buscamos eu digo todos nós a Assembleia Tribunal de Contas os sindicatos os trabalhadores a Secretaria de Saúde o próprio Ministério Público o Conselho Estadual de Saúde que é o que a população catarinense espera da gente enquanto Estado enquanto representantes do Estado que possamos prestar um serviço de qualidade e é isso que todos nós fazemos todos os dias e é de se realmente agradecer sem sombra de dúvidas apesar de toda essa situação lastimável que nós reconhecemos que se encontra essa relação entre servidores do SAMU e a empresa OZZ em período de pandemia que nós estamos indo para quase 20 meses de pandemia esses trabalhadores apesar de toda essa situação sem férias sem o reajuste salarial continuam prestando serviço à população catarinense isso mostra o nível de comprometimento desses trabalhadores isso aqui tem que ser reconhecido e nossa forma de reconhecer de entendermos isso foi de buscar através desse novo edital corrigir esses problemas para que justamente nós não possamos ter profissionais desmotivados trabalhando lá na ponta porque isso reflete diretamente na qualidade de serviço o que nós queremos é justamente o contrário equipes motivadas com uma boa estrutura de trabalho para que possam sim prestar um serviço de excelência a exemplo do que já vem sendo feito para a comunidade catarinense então dito isso agradeço mais uma vez a possibilidade que estamos à disposição de todos para eventuais novos esclarecimentos muito obrigado obrigado doutor Diogo obrigado a todos os participantes dessa reunião vamos continuar atento acompanhando isso e se houver necessidade voltaremos a fazer novos encontros como esse obrigado aos representantes dos trabalhadores do SAMU ao Ministério Público aos sindicatos federações Conselho Estadual de Saúde ao Tribunal de Contas e à Secretaria de Estado da Saúde um bom dia a todos e a todas e até uma próxima oportunidade está encerrada a presente reunião e aí o